Música 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 Aí o Prama já não é bravo Olha lá, bravo Música o 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 G eleva, eleva, eleva! O 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 o. eu vou vamos dessa Bram! A gente da Bram! Boa hora! Sai g chamado Chi, oi, tá ida, have tirado de Brande, não consegue com o BAM, não consegue com isso, não consegue com isso, vai, para mim, já está URRRM! A gente tem que com o BAM, agora vai, BAM, a gente tem que com o BAM, Sampai 100 Bram Lixo Bram Sampai 100 Bram Kurang 15 horas Bram Kurang 15 horas Bram Waktu monte Bram PNH1 Bola Bram Waktu monte Bram Vira coi ini Coi ini Balon puluh itu Balon puluh itu Bram